Eu tenho um avizinho, uma véia sorterona, que agora tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá em casa, escuto todo dia, a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Nheque, 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 a véia é de amargar, nheque, 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 ela não para de tocar. Nheque, 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 a véia é um fracasso, nheque, 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 ela não sai desse pedaço. A véia incomoda os vizinhos de fato, nheque, 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 ela enche o sapato. Por isso, qualquer dia, eu já tenho uma ideia, eu perco a cabeça e rasco a sanfona da véia. Eu tenho uma vizinha, uma véia sorterona, que agora tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá em casa, escuto todo dia, a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Nheque, 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 a véia é de amargar, nheque, 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 ela não para de tocar. Nheque, 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 a véia é um fracasso, nheque, 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 ela não sai desse pedaço.